Segunda, por conta de quem, gente? O Taracajuano, já o Luiz, ele vai falar sobre novidades. É que no último mês ele lançou o single intitulado Eclético. E é a ele que a gente deseja aquela tarde especial. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Como está? Mais uma vez aqui, prazer. Gente, e olha só que desafio. Ele daqui a pouquinho estará viajando, daqui a pouquinho vai correndo para o aeroporto, né? Exatamente. Mas fez questão de vir aqui, a gente agradece. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse envolvimento com a música. Olha, ele que é formado em música, faz mestrado na área, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma paixão que você tem na sua vida, não é? Sim, é uma paixão que vem comigo desde cedo. Meu pai é cantor também, Luiz Eduardo. Minha mãe sempre me incentivou na música. Então, foi uma coisa muito alimentada desde pequeno. E hoje, eu me profissionalizei, estudo com muito prazer. E como é que a gente pode definir seu estilo musical? Porque você é bem eclético, né? Sou bem eclético, como diz a música. Como diz a música. Eu acho que o mundo quer que a gente fique se rotulando, né? Colocando gêneros. Eu não gosto disso. Eu gosto de fazer música. Às vezes eu faço um samba, às vezes eu faço um pop. Ai, gostei. Mas eu acho legal a galera falar, ah, é pop, porque pop engloba muita coisa, né? Verdade. Então, se quiserem rotular assim, eu gosto. Isso é muito especial. Mas aí, em outubro de 2018, né? O single intitulado Eclético acabou conquistando aí os corações. A turma toda gostou bastante. Fala um pouquinho desse trabalho. Pois é. É uma música que eu componho há muito tempo. Eu venho modificando ela aos poucos. E finalmente ficou pronta. É uma música que eu tenho muito carinho, porque tem um gosto especial pra mim. Eu mesmo produzi, eu mesmo escrevi. E todos os arranjos foi o que eu fiz. E tá conquistando muito a galera do Fit Dance, né? As galera das academias, todo mundo fazendo coreografia. E olha que é bem recente, não é? Assim, foi... Tem uns 15 dias que eu lancei. Nossa, pois é. E isso que é legal, né? Quando conquista, eu acho que quem faz música e vê a música tocando as pessoas, né? De diversas formas, através de dança, através de uma mensagem positiva que transmita. Eu acredito que pra o profissional, assim, da música, isso é um grande objetivo, né? Eu gosto muito de fazer a música independente de quem escuta e é uma realização própria. Porém, quando você vê que tá todo mundo se identificando, todo mundo curtindo, dá um prazer especial, né? Já é o seguinte, ó. Você fez também um trabalho muito legal e com a participação, a gente pode dizer assim, pra lá de especial que foi com seu pai, né? Exatamente. E é um clipe que vocês produziram. Exatamente. Eu tenho esse clipe pra mostrar pro público, mas é já já. Agora sim, chegou a hora. Promessa é dívida. Falei que ia mostrar, vou mostrar. Gente, esse é um trabalho lindo, né? Que foi desenvolvido com a participação do pai, do Jal. E a gente vai conferir agora. A gente vai conferir agora. Nossa! Esse registro nosso, essa celebração familiar. Isso é maravilhoso. Dá pra cantar pra gente? Dá sim. Canta um trechinho aí. Eu vou saber que ia tocar direitinho, mas... Carros na avenida e chuva fina, quando a noite cai, perco o passo, a cada esquina, a vida passa e você sai, espero até você chegar. Será que ainda posso estar lá outra vez? A letra é muito bonita. Ai, que linda. Parabéns aí, viu? Querido Luiz, Eduardo, vamos todos acompanhar aí esse trabalho e valorizar os nossos artistas. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que dar um recadinho. Você promete que canta depois do recado? Claro. Promete, né? Promete-se a dívida, eu vou te comprar, viu? Você prometeu, né? Já tá quase na hora de ir, né? O voo não espera. Eu perdi o da vinda, inclusive. Sério? Não, esse não. Esse não. A gente já vai liberar você. Mas pra gente te liberar, a gente quer uma música, né? Então aproveita, deixa aí suas redes sociais, o pessoal acessar. Isso é pra aquela que eu olho, né? Isso, a número um. Aproveita e me segue aí nas redes sociais, principalmente Instagram, que eu sou muito ativo, posto lá meu dia a dia, faço vlogs. Arroba Jean Luiz Oficial, Jean Luiz com S, ok? Sucesso, viu? Promete que na volta você passa mais tempo aqui no programa. Por favor, no final do ano, inclusive, eu tô vindo aí pra galera que me contrata. Não deixe de me chamar pra suas festas, seus aniversários, casamentos. No final de ano você vai estar por aqui. No final do ano, em dezembro eu tô aqui, Jean Luiz. Perfeito, olha aí, tá vendo? Quero te agradecer, desejar sucesso, parabéns e conte com esse espaço aqui. Muito obrigado pela oportunidade de sempre. Há muito tempo que eu venho pra cá falar sobre minha música e você sempre me dando esse espaço. Obrigado. A gente que agradece, viu? Pra encerrar, gente, vamos de música, né? Tá, Eclético, meu novo single. Você sabe como eu sou, não sei falar de amor. Toda vez que eu me atrevo dá merda. Mas não se grilhe, não, não foi minha intenção. De magoar não tava nos meus planos. Eu não tava contando que se fosse imaginar que eu queria só transar, mas que viagem. Bebe, eu sou um cara eclético, gosto de amor e sacanagem. É que eu perco as palavras vez em quando. Ih, carai, já perdi de novo só de lembrar como você. Olha aí, a gente volta já com uma linda história da Edifânia. Sarra, quebra, mexe, se esvalize, sobe, desce, desconcentra qualquer um.